O Departamento de Infecções Sexualmente Transmissíveis, HIV, AIDS e Hepatites Virais está retomando essa agenda das mulheres da floresta, do campo, com uma primeira oficina nesse novo ciclo com mulheres que serão as multiplicadoras nos estados que compõem a Amazônia Legal, visto que nessa região o extrativismo é bastante intenso e alguns componentes que dão vulnerabilidade ao HIV e às outras ISTs são presentes, como por exemplo a prostituição próximo em área de garimpo, pessoas ribeirinhos, pessoas indígenas que têm uma informação escassa sobre a questão da prevenção dessas infecções. Então, para isso é importante a formação de agentes multiplicadores que pela educação pelos pares vão reproduzir todos os conhecimentos que elas adquiriram durante essa oficina aqui em Brasília. E aí E aí